Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de banco de dados do segundo módulo do curso Técnica Informática. O meu nome é Igor Carlos Pulini e eu sou o professor responsável pela disciplina de banco de dados. Eu cursei o técnico em processamento de dados na Escola Técnica Federal do Espírito Santo e sou bacharel em Ciência da Computação. Tenho pós-graduação em Tecnologia e Desenvolvimento Java e sou mestre em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional. Atualmente sou doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui sócio-proprietário por 10 anos de uma empresa de desenvolvimento de software, onde trabalhei no desenvolvimento e implantação de sistema para áreas administrativa, financeira, fiscal, contábil e de produção. Atualmente sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, do campus Colatina, aonde leciono as disciplinas de análise e desenvolvimento de sistemas. Nas últimas duas décadas, banco de dados se firmaram como uma principal base de informação para as empresas, se tornando uma ferramenta vital para profissionais de TI. Nessa disciplina, você será apresentado aos conceitos básicos de banco de dados e aprenderá a empregá-los na manutenção de dados de sistemas de informação. Também aprenderá a modelar dados, especificando as tabelas necessárias para suportar quaisquer objetos de um sistema. Saberá definir relacionamentos entre essas tabelas e garantir a consistência dos dados armazenados. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Não deixe acumular matéria. O planejamento e a dedicação é fundamental. Estude. Esteja sempre atualizado. E como disse Thomas Edison, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Forte abraço a todos!